Ela se envolveu um tal grau de inveja do homem que ela não quer ser mulher, ela rivaliza com o homem. Ela acha que se ela fosse homem ela ia ser livre, feliz, poderosa, isso, aquilo, só que o mal é ela ser mulher. A mulher não aceita ser mãe, não aceita ser feminina, não aceita ser parceira. Não aceita ser mulher, né? Não quer ser mulher. A tal ponto que as doentes... Eu falo sério alguns posts que eu falo assim, que um dos problemas da infelicidade feminina, é porque a mulher não quer servir, cara. A mulher só quer ser servida. E eu bato pra caralho nessa tecla. Por quê? Porque no passado, eu não vou falar, eu não vivia na década de 60, tá? Só que os relacionamentos, tipo, duravam. As mulheres eram mais felizes? Não sei, cara. Talvez, tipo, tinha muito, realmente, talvez tinha um caso de machismo, de abuso, caralho. Só que a mulher, ela tinha um papel de servir a sociedade, servir o marido, servir os filhos. A mulherada hoje, mano, não quer servir ninguém, só quer ser servida. Mas as estatísticas dizem que as mulheres eram mais felizes nessa época. Então, beleza. Então você matou a pau, o que eu tava... Três pesquisas da década de 70 mostram que as mulheres casadas naquela época eram mais felizes que as atuais. Inclusive, elas eram mais felizes que os homens. Então, maravilha. Então você matou a pau, o que eu já tava supondo que eu joguei o que eu achava aqui. Então tem esse ponto, cara. Então, assim, o que a mulher quer? Ela quer ser servida, cara. Ela não quer servir, entendeu? Então, por isso que eu falo, você quer ser uma mulher de alto valor? O que que você vai... Como você vai servir o seu homem? E, ah, você é machista. Não, tô falando sério. Como você vai servir o seu homem? Porque o seu homem vai estar te servindo de alguma forma. O seu homem vai estar lá te servindo, te provendo, te dando a proteção física, financeira, emocional. Qual que é a contrapartida? Como que você vai servir ele de volta? O cara tá na correria pra sair pra fazer, de repente, um podcast aqui, a menina não faz nenhuma janta pro cara comer. Como você vai? O que que você traz pra mesa? Só seu corpo? Servir o cara. Você tem que servir, ponto final, entendeu? Tem que servir o cara. Porra, você conhece o cara. Você ligou pra ele, você percebeu no tom. Eu tô gravando esse vídeo porque eu tô procurando um namorado, um homem tranquilo, um homem honesto, um homem calmo. E de preferência que não tenha filhos, porque eu tenho cinco filhos. Na verdade, eu tenho cinco, né, já nascidos e criados, e eu tô com mais um agora. No caso, então, é seis. E aí, Miquelinha? Fala, Miquelinha, meu querido. Bom de namorar comigo. Que família já vem pronta. Fala, Miquelinha, meu querido.